A Nicole super se jogou nas novidades do verão que vem chegando por aí, né? Novidades de cabelo, cor de cabelo, franja, muitas novidades. E aí, ela topou fazer uma super transformação pra inspirar você que tá em casa a também se transformar. É lógico, a gente foi atrás do Wagner Galo e sabe tudo de cabelo e ele transformou a nossa Nicole. Então, lembra da Nicole ontem aqui no programa? A refresca com a sua memória aí. Vai lá na página, dá uma olhada nas fotos, porque vem uma nova Nicole já versão quase que verão 2014 por aí, viu, Marco? Mas é lógico que a gente vai lá registrar tudinho, a gente não ia perder essa, né? Dá uma olhada. Olá, Carol, tudo bom? Hoje nós estamos aqui com a modelo Nicole, fazendo um processo nela de clareamento já pro verão. A Nicole queria mudar o cabelo, deixar um pouquinho mais claro já pro verão e arrumar o corte. Então, a Carol sempre tá me convidando pra ir no programa e eu sempre tô levando tendências. E quando ela falou que a Nicole ia tá no programa agora, ela falou assim, que a gente pode tá fazendo no cabelo da Carol? E eu peguei e falei assim, ah, Carol, já que você gosta muito de tendências de moda, em 2014 vai estar usando muito cabelos loiros. E aí eu resolvi clarear mais o cabelo da Nicole e esse processo é o que vai estar usando bastante em 2014. Cabelos mais claros, com mechas mais marcadas. É isso aí, Carol. Agora nós estamos aqui na última mecha e terminando o processo do clareamento dela, nós vamos estar esperando agir coisa de uma hora, uma hora e meia e nós vamos estar finalizando depois com o corte. Então, terminando o processo do clareamento agora, agora nós vamos finalizar com o corte, que tá super na moda. Boa tarde, conectados. Eu sou a Aline Andrade, trabalho com uma esteticista aqui no Salão do Wagner Galo. Eu vou mostrar pra vocês a nova técnica de decoração egípcia que tá conquistando a mulherada. Vamos lá. Venham conhecer, vocês vão adorar o resultado. Então, já finalizamos a maquiagem dela e o cabelo agora. Olha lá aí, de visual. De repente. Fique, você ficou linda demais. Ai, que bom, Carol. A gente super adorou. Eu tô testando ainda, vamos ver se vai ser aprovado. Sente, olha que luxo. Olha, Wagner, era um super beijo pra você, mandando muito bem, não é isso? Eu quero mandar um super beijo, pessoal do Salão, foi super atencioso. O Wagner, maravilhoso. A Aline também, super legal, super atenciosa. Ei, DJ, DJ já mandou um view on, olha lá, ó. É lógico, né? Pode que ele aprovou, né, Nicolezinha? E a gente quer saber dos nossos conectados, né? Tô fazendo um post agora do Instagram, do Instagram vai pro Facebook, aí você disse que você aprovou o visual da Nicole. Olha, e que você curtiu, gostou? Eu curti, Carol, deu aquela mudada mesmo pra realçar aí, mas o cabelo, o cabelo ficou super diferente mesmo, a cor, o corte, né? Então fez a mudança. Ah, e disse que vem com tudo, as meninas que pediram pra gente algumas dicas já pra penteadas do verão, a gente pode apostar. Franja e cabelos, o verão sempre pede cabelos mais claros, né? Então, olha, pode apostar no loiro, se você quer fazer um loiro lindo, pra não ficar com cara de amarelo, com cara de estragado, o Wagner Gala... Ah, entregou na mão de um bom cabeleireiro, né, Carol? Aí é só acreditar e sorrir depois. Pois é, não, e esse negócio de acreditar na mão do cabeleireiro é perigoso, né? Porque ele pode fazer besteira, mas o Wagner Gala arrasou, né? Não vai, ele arrasou, ele arrasou. Arrasou, ficou mais linda ainda. A gente aprovou, a gente quer saber se você é de casa, super aprovou o novo visual da Nicole, né? Ah, tudo isso.